Ei, sejam vindos! No vídeo de hoje eu vou estar mostrando 10 itens grátis na cor branca. Coloca aí a cor que você quer para o próximo vídeo. Vou primeiramente estar criando uma conta nova. Prontinho, conta criada. Agora a gente vai para o primeiro jogo. O jogo se chama George Ezra. Esse jogo daqui. Primeiramente você vai estar seguindo onde eu estou indo. Aqui pessoal, você vai ver que vai ter essas 4 flores. E basicamente vai começar um quiz com algumas perguntinhas. Você pode responder exatamente do jeito que eu estou respondendo. Você tem que acertar ao total de 8 respostas. Algumas podem ser que venham diferentes da minha. E não necessariamente ela vai vir na mesma ordem. Então você lê e vê se a pergunta é a mesma. Mas as respostas estão aí para caso vocês queiram estar pegando. Tiveram duas que eu não sabia a resposta. Mas não teve problema porque eu anotei 8 que eu sabia. Essa daí é a pergunta da onde nasceu o George. Você vai colocar em Redford, tá bom? A próxima está perguntando sobre os lírios. Quantos lírios tem? Você vai responder o número 3. Essa daí tem essa perguntinha. Did you hear the? E aí você vai colocar a palavra chuva, tá? A próxima era qual a cor da porta da corrida de ouro. Essa eu coloquei azul, mas a resposta é vermelho, tá pessoal? Então não vai na minha. Lembrando que não tem problema você estar errando, tá pessoal? Você só precisa estar acertando as 8. Então é só você estar copiando as minhas respostas. Depois disso você já vai estar ganhando o primeiro item com bandage grátis. Então vamos estar vindo aqui na opção de roupas e estar clicando no primeiro item. Essa blusinha aqui, pessoal. Vamos para o próximo jogo. O jogo se chama Itens Roblox Create a Challenge. Você vai estar clicando nessa daqui onde tem essa sala vermelha. Aqui, pessoal, basicamente é um quiz. Onde você precisa ficar respondendo as perguntas. Eu não sabia as respostas. Eu fui só clicando no aleatório mesmo que também dá certo, pessoal. Então vai clicando no aleatório que você vai conseguir. Cada challenge que você faz, você vai estar ganhando um item. Então no item, na parte 1 você vai ganhar um item. Na parte 2, no segundo. E na parte 3 você vai ganhar outro item. Eu recomendo que você faça as 3 partes. Que aí você já vai estar liberando os 3 itens, tá bom? Mas só um deles é branco, ok? Então eu vou estar acelerando para vocês verem as minhas respostas. Caso vocês queiram estar copiando. E esses foram os itens que a gente consegue nesse mapa. O primeiro que é o branco. Que é esse cabeça aí de TV ou de computador. Achei bem legal. O próximo item que é esse óculos azul. E essas asas aqui lindas demais, pessoal. De papel. Vamos agora para o A.O. Adventry. Esse jogo daqui. Assim que você entrar no jogo, pessoal. Você vai estar vindo em direção ao Ballpark. Nessa parte do evento, você só precisa estar fazendo um parkour. Para estar conseguindo o item grátis. Então bora lá estar completando esse parkour. E fiquem tranquilos. Porque o parkour tem alguns checkpoints. Então se você cair, não tem problema. Só tomar cuidado com as nuvens. Porque quando você pisa nela, elas pulam bem alto. Então é muito fácil de você escorregar e cair. Sim, pessoal. Eu cliquei ali. Eu voltei o jogo inteiro. E achei que eu precisaria completar ali de novo 100%. Mas não precisa. Caso você caia naquele botãozinho ali. E volte para o início. É só você subir, cair e morrer de novo. Que você volta para onde você está. Eu fiz o parkour duas vezes, pessoal. Muita inteligência. Assim que você chegar aqui, você só precisa chegar perto do aviãozinho. Que ele já vai estar mostrando o bandage. Vamos então aqui estar conferindo o item. Olhem só que item mais lindo, pessoal. Achei ele muito bonitinho. Vamos então agora para o próximo jogo. O próximo jogo é o Alô Sanctuary. Vamos iniciar primeiramente pegando o nosso tapete. É só você estar me seguindo. Obviamente que eu peguei um branquinho. Agora você só precisa estar me seguindo onde eu estou indo. Chegando aqui, pessoal. Você só precisa estar clicando aqui na opção da meditação. E você vai escolher qualquer um. Sim, gente. Escolhe qualquer um deles. E você vai estar clicando no play. Depois disso, vai começar ali uma musiquinha. Com uma mocinha aí falando. Fazendo todo um negócio de meditação. E você só vai precisar ficar aqui esperando acabar tudo isso aqui que essa moça está falando. Assim que você acabar, você já vai estar ganhando os bandages. No meu caso, pessoal. Eu acabei e bugou. Eu não sei o que aconteceu. Mas não apareceu nenhum item. Então a dica é você sair e entrar de novo dentro do jogo. Prontinho. Os bandages já voltaram para mim. Está vendo? E agora vamos estar conferindo. Porque eu ganhei vários itens grátis nesse mapa. Vamos então estar vendo aqui na opção das roupas. E vim na opção dos agasalhos. Olhem só esse primeiro agasalhinho aqui. Que gracinha que a gente ganhou, pessoal. Muito fofinho. E ele é 3D, gente. Além do casaquinho, a gente tem uns shortinhos que completa. Olha só. Vou colocar aqui o lookzinho para vocês verem. Muito bonitinho. Sério. A Lua Santuari faz roupinhas muito bonitas. Vamos então agora para as próximas. Temos também aqui as blusas clássicas. Que a gente tem essa branca aqui com preta. Olha que blusa bonita, gente. Muito linda. Temos também outras blusas. Temos a versão preta com branca. Também linda demais. E essa daqui que é preta com a logozinha branca do Alô Santuari. Além disso, a gente também tem esse conjuntinho preto com os sapatinhos brancos do Alô Santuari. Bem de academia. Temos também até mesmo um acessório, pessoal. Temos esse daqui. Olha que bonito. Uma áurea toda branca com uns listradinhos, né? Achei linda demais. E também temos aqui esse negocinho que é para fazer academia, né? Aqueles negócios de meditação. O próximo jogo se chama Fashion Closet. Esse jogo daqui. A primeira coisa que você vai fazer assim que você entrar é estar descendo aqui as escadas, pessoal. E chegando aqui, a gente vai estar clicando nesse lapisinho daqui. Vamos estar fazendo aqui a nossa primeira personagem, tá? Então você vai estar participando de um desfile para estar ganhando o item, tá? Então você pode personalizar do jeitinho que você quiser. Não tem necessidade de personalização. Você pode personalizar ou não. Porque não vai importar se a gente ganhar ou perder. O importante mesmo é só você estar fazendo o processo de participar aqui do evento. Prontinho, pessoal. Já criei aqui um personagem aleatório mesmo. E agora a gente vai estar iniciando e esperar, na verdade, começar o momento do desfile. Bom, pessoal. Então vamos clicar aqui nesse botãozinho. Porque aqui vai falar direitinho sobre os UGCs. Se vocês repararem, aqui tem a quantidade de dias, que são um total de 5. E tem esses circulozinhos ali. O que você precisa fazer é ficar entrando durante 5 dias, 3 vezes por dia. Então você vai fazer o processo que eu estou fazendo aqui no vídeo, 3 vezes por dia, durante 5 dias. Então você vai assistir um desfile, vai participar de um desfile uma vez. Aí depois mais uma vez, depois mais uma vez. E aí vai completar o primeiro dia. E você vai fazer isso mais 4 vezes depois, tá bom? Espero que tenha dado para entender certinho. Depois desse processo você vai estar liberando o item, tá? Bom, então eu já estou aqui sentadinho esperando acabar o tempo. Para iniciar a nossa contagem ali das pessoas estarem fazendo desfile, da área de votação e tudo mais. Lembrando, é só ficar aqui sentado. Você pode ir votando, mas não tem necessidade de você ganhar ou perder, tá bom? Tanto faz. E depois no final de todos esses dias, pessoal, olha. Já completei aqui o primeiro dia. E já vai estar ali, olha, com o certinho. Então tem que estar com esse certinho. E aí eu vou ter que fazer isso mais 2 vezes durante 5 dias. Que eu vou estar ganhando esse lindo chapéuzinho. Olhem só que chapéu mais lindo, pessoal. O próximo jogo é o GC Não Se Mova. Dentro desse jogo, se você clicar ali em cima, você vai ver todos os itens que você consegue estar ganhando dentro desse mapa, pessoal. Só que o nosso foco é estar vendo esse yeti aqui, que é o item que a gente quer branco, tá? Ele tem, cada um tem uma quantidade certinha ali de horas, tá? Esse daqui tem 555 mil. Ou seja, eu preciso conseguir 555 mil. Bom, para você fazer isso, é literalmente só ficar parado aqui. Para vocês entenderem como funciona o jogo, ali em cima tem as horas globais, que é de todo mundo. E as suas horas de quanto tempo você ficou parado. E aí, olha, a cada uma vitória que você... Se você ficar 30 minutos, você vai ganhar 20 mil pontos, tá? Você precisa de 555 mil pontos. Então a gente tem que fazer a continha, né? Vou fazer a continha aqui para a gente ver. Você tem que, basicamente, ganhar 28 vezes. Se você ganhar esse jogo aqui 28 vezes, você vai estar conseguindo desbloquear o yeti. Além disso, pessoal, você vai ainda conseguir, através dos patches, né? Você consegue ainda alguns bônus que podem te ajudar a conseguir esses valores mais rápido. E é assim que ele fica no personagem. Fica muito bonitinho. Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, pessoal. Lembrando que agora eu estou fazendo livezinha lá na roxinha, segunda, quarta e sexta, por volta das 2 horas da tarde, belezinha? Hashtag nota para você que quiser aparecer no final do próximo vídeo. E aí, se você chegou até aqui no vídeo, coloque a palavra algodão aí nos comentários, que eu vou estar dando um coraçãozinho todo mundo comendo essa palavra. Um super beijo até o próximo vídeo e tchau, tchau!